O feijão tem um espaço especial nos pratos de brasileiras e brasileiros, assim como na história do país. Mas esse querido tá perdendo esse lugar. Uma pesquisa da UFMG revela que a leguminosa pode deixar de ser frequente nos pratos da maioria da população até 2025. Junto com o arroz, o feijão tem um balanço nutricional perfeito. Uma publicação da Embrapa afirma que o alimento já era consumido pelos povos originários antes de o Brasil ser Brasil, cozido em panelas de barro. Mas foi só a partir do século XIX que o consumo do feijão se tornou frequente e parte da nossa identidade. Cultivado pelas mulheres nas pequenas produções familiares, ele foi ganhando diversas versões de preparo. O caldo, os temperos, as pimentas e as carnes vieram da interação entre receitas e tradições indígenas, europeias, africanas. Chamar o feijão de tradicional no Brasil é pouco pra explicar a importância histórica desse grão. Ele ainda é parte do cardápio de cerca de 60% da população. Mas o consumo regular em 5 ou mais dias por semana tá caindo. Isso porque cada vez mais o feijão vem perdendo espaço pra alimentos industrializados e ultraprocessados. E aí, esse querido da nossa cultura alimentar, continua obrigatório no seu almoço?